E partir. Vamos lá. Um tempo Um dia eu vou voltar Minhas escolhas me guiaram até aqui E quando eu retorno É porque eu consegui Eu só queria Tomar um vento na cara Tô saudade da Bahia Eu só queria Passar um tempo lá em casa Tô saudade da Bahia Eu sou como vale o barco Guarda no seu bojo eterno e durma bateria No entanto, como está longe o mar E como é dura a terra sob mim Felizes são os pássaros que chegam Mais cedo que eu, a suprema fraqueza Olha o pique do garoto Com 256 km Andando a 35.3 Estamos suzando As 10h37 Dos 159 km percorridos Eu só queria 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 Eu só queria